Foi preso em Linhares, um homem que era procurado pela justiça há 24 anos. A Deilson Matias, de 47 anos, é suspeito de matar uma pessoa a facadas em 1999. Segundo as investigações, ele, após o crime, fugiu para o estado de Rondônia, mas em 2001, voltou para o Espírito Santo após tirar a vida de outra pessoa a facadas lá em Rondônia. Ao ser abordado, ele deu nome falso à polícia, mas acabou confessando o nome verdadeiro. Nessa mesma ação, um casal acusado de tráfico de drogas também foi preso. O Cristiano Gomes de Souza, de 36 anos, e Ana Paula Barcelos, de 31, foram encontrados pela polícia em regência. Os três detidos foram levados para a Delegacia Regional de Linhares.